Música Fala galera, beleza? Aqui é o Eric Manu e sejam bem-vindos nesse vídeo, dessa vez trazendo o canal mais um vídeo de Morde E hoje eu tô aqui na companhia do Mão Oi, tudo bom contigo? Eu estou aqui no meio da multidão, olha a galera aqui Aqui, a galera aqui, o Mão tá aqui, tem uma TNT, tem um Power Ranger, tem todo mundo, cara, tem até um Power Ranger, agora eu tô me sentindo seguro Tô até perdido no meio dessa bagunça aqui, é uma festa Galera, não esquece Parecendo um carnaval E deixar aquele like e também passar no canal da Craft Studios que tá na descrição, beleza, mano? Então, vai abrir o vídeo Sambora É pra você Hã? Pra mim? Não, não veio não, mano, não veio com essa não Certeza que é você, ó lá, ó lá Ó lá, tamo falando ali, ó, que é o Eric Ah, é você que tá falando, Mão Não sou eu, não Eu tô achando que é esse tal de... Ah, o Eric! Nossa, que susto, mano, meu Deus, velho Que susto, cara Não, sai daqui Tem um cara querendo me matar aqui, velho Sai daqui, cara Tá bom, ferrou Power Ranger, me salve Morfa Tô escondido no banheiro, cara Vem comigo, esconde aqui Cadê? Onde que você tá? Eu estou indo, amigo Eu estou indo No banheiro Qual banheiro? Tô escondido aqui Cheguei, amigo Ninguém tá me vendo aqui Ó lá, eles vão te seguir agora Vem, galera Dá fragmento O cara veio e jogou o fragmento aqui Ah, Mão, você roubou o meu fragmento Toma o fragmento, você aproveita mais Obrigado, amigo Cara, para de me roubar Ladrão Eu não preciso desse, tem mais dois Mas esse fragmento é ele que deu Na sua cara, parça Eu não preciso desse fragmento, tem mais dois Ah, obrigado Eu preciso desse Ah, mano, eu tô brigando com a minha cara Eu vou embora Vai, vai Tchau Eu joguei Eu joguei Eu vou embora, eu não preciso disso Vem, Eric Eu não preciso disso Vem, Eric Ele vai morrer Olha aí, Eric O marido já está atrás de você Pega aí, Eric Não, eu vou embora Vocês me abandonaram Eu vou te seguir Vou ficar te seguindo Não, não vai me seguir, não Eu já estou atrás de você Não está, não Aqui, ó Uhul Mesmo se eu for fantasma Eu vou te seguir Nossa, eu fiquei com medo agora E aí, irmão Tranquilo? E aí Eu estou me seguindo Estou com medo Só que eu sei quem quer o Marn Então eu estou mais tranquilo Você sabe quem que é? Sei Porém, eu não vou dizer Eu não vou dizer Eu sou desses E eu quero fragmento E eu não acho Achei aqui Eu tenho dois aqui Eu quero te dar Toma Eu não preciso Nossa Nossa, humilha mesmo Se eu achar arma Agora eu vou já dar um tiro Na sua cabeça Cadê você agora? Você sumiu Ali Olha o Power Ranger aí O Power Ranger está aqui Escondidão, velho Está atirando, mano Só nos Go Go Power Ranger, velho E agora o Eric sumiu, gente Perdi pistos do Eric Aqui Uhul Achei o Eric Nossa, que eu vou dar uma travada pra mim, mano Ah, eu não fiz nada Só vi o Power Ranger ali na minha frente Ah, mano Felicidade de estar Eu fiz tudo Fiquei seguindo o Eric É, exatamente Eu também preciso Cadê você, Eric? Mano, o cara está com a roupa do Power Olha isso O cara está com a roupa do Power Ranger na minha frente Eu quero uma roupa de Power Ranger também Aonde que eu consigo uma roupa Eu quero Né? Mano Ô, Eric Por que você não me fala que existe roupa de Power Ranger no server? Quero Power Ranger também Quero ser o Power Ranger preto Cadê você, Eric? Eu quero ser o Power Ranger azul Valeu, Eric Eu quero fragmento, tecnicamente, assim Não! Sai daqui, stop Stop, stop, stop Stop Você pegou meu fragmento Stop, stop, stop Olha lá Falaram que é o Eric De novo, olha lá Não sou eu Pior que Lagou pra mim Eu estou travado Estou travado? Está andando pra cá Ai, que estranho, velho Acabei de ver você passando Olha o outro Power Ranger ali Tem dois Power Rangers? Mentira Aonde? Tem um Power Ranger vermelho E um rosa, é isso? Hã? Olha ali o Power Ranger vermelho aí embaixo Não, sim E o que que tem? Não tem outro, não? Não Ih, o Mão está muito louco, cara Que doido Cadê o Murder? Mas eu vi ele sem o capacete agora há pouco É ele, ele tirou aqui E colocou Por que eu não tenho esses poder? Não estão matando ninguém, gente Eu acho que é o Mão Ah, não Ah, não Mentira Eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso Eu vou seguir você, né, o Eric Porque você vai me proteger Eu não tinha pensado nisso Olha o Deflect Não me ouse matar Não ouse me matar Eu não te fiz nada Eu sou um cara muito legal Estou só te seguindo, cara Eu como verduras e legumes Obrigado Ah, Mão Mata, Mão Estou com medo, velho Não sei o que eu faço O que eu vou falar disso, cara? O que eu vou falar disso? Eu vou para a próxima O que eu quiser Bora, galera Vamos lá Supermercado Eu gosto desse mapa Valeu, cabeça de TNT Estou no banheiro Tem um koala me seguindo Estou no banheiro Não tem ninguém As pessoas ficam só lá fora, né? Sim, cara Tipo Quem que esses caras Que ficam lá fora só, mano? Né? Esses caras Que ficam lá fora Olha, esses caras Que ficam lá fora Não vão nem falar nada Achei, achei É meu, é meu, é meu, é meu É meu Uh, é nóis O Murder não matou ninguém ainda Isso é estranho Ninguém Ah, tem uma cabeça aqui Olha lá Estão falando que é o Mon Não é o Mon, não, gente Pior que é você, Mon Não é eu Nossa Você levantou muito forte Powerade me matou Cara, eu estava na sua Mano, eu estava com a arma Indo para a sua direção, velho Nossa O Powerade me matou, cara Não gosta do Powerade vermelho? Eu gosto ainda Ih Está gravando aqui Eu estou falando com você, Adriano Galera, o Mon está falando com o Adriano No meio do meu vídeo Ele está no meio do meu vídeo Beleza Conversando com o Adriano É isso aí, galera É assim É que funciona assim Mão Sim Mão, estou falando com os dois pessoal ao mesmo tempo Foge não, Mon Foge não E aí, Mon Pode ser O Mon está conversando do nada Cara, o Mon está conversando No meio do vídeo Assim, tipo Dane-se, cara Eu estou tentando entender isso, velho Sim Sim o quê? Como assim, cara? Eu estou tentando entender, mano Olha o Power Ranger daqui Meu Deus, mano Nossa Acabou Nossa Levou uma sorte Na moral, mano Só vai, mano Mão Pois é É nós Estamos juntos, mano Obrigado por participar aí Inocente Eu não tenho nada Eu não acredito Ah, não acredita? Não Mas você acredita É para só fazer isso mesmo Obrigado Mão, ele corta as minhas viadas Fico de cara, velho Na moral Estou tentando matar alguém aqui Estou tentando matar alguém Ser inocente que assassina Ah, você é dos caras do Iglu, então Ah, meu Deus Não 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 Mateu não, cara Mateu não Vai para lá, vai Quase que eu matei o bandido Quase Ele acabou de sair do Iglu Ele Ele Cuidado, Eric Cuidado, Eric Nossa, você passou do lado dele Ele saiu e você entrou Aqui Ninguém entra, mano Olha aí Olha lá Mataram ele Eu falei Ninguém entra aqui Eu sou o rei do Iglu, mano Obrigado, gente Então é isso que eu queria dizer mesmo Eu sou o rei do Iglu E queria dizer que o irmão é rico O Thor me olha com uma cara de agradecido Muito obrigado O Thor? Ter colocado ele no lugar O Thor Cara, você, mano Natuízo Estou parado no lugar aqui E o meu objetivo é procurar o Eric Olha o Power Ranger ali Meu objetivo é andar aqui sobre os muros do estádio E eu caí para dentro do estádio sem querer Alguém escreveu alguma coisa, tipo, meio doida ali Não dá nem para ler Olha o Power Ranger Vamos tirar uma print com o Power Ranger Matei ele, pronto Me vinguei Maldito Power Ranger me matou O seu mãe? Matei ele Não sou Não sou Mamãe querida Não Na sua cara, viu? Olha, mano Esse mal de murder Eu já vi que não dá Tipo, não é Mas não dá certo, cara Tem que ser eu de murder para ganhar, tá ligado? Vai fazer o que? Galera, mais Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Faça o canal da Craft Studios, galera Sério, porque, ó, mano O canal é muito doido Eu recomendo, tá, mano? É um canal Olha, as paródias da Craft Studios São as melhores paródias, mano Sério Só queria dizer isso, mano Que isso? Só queria dizer isso, tá ligado? Claro que a... Como é que é? Eu te amo É uma das melhores paródias Não vai ter Por quê? Ah, porque eu te amo É eu te amo, né? É amor Entendeu? Eu também te amo, cara Ah, obrigado Você sabe que eu gosto de você, né? Vai, é mais Estamos juntos É isso aí, galera Interessante Você fala eu te amo Ele fala Sabe que eu gosto de você Nossa, é a pior Resposta tem É pior que KKK No final de conversa, né, mano? Depois dessa Eu vou me jogar Numa partida sozinho aqui Tipo, com uma partida Tchau Ah, vai lá, então É nóis, galera Valeu, falou E foi